O Fofoca FC de hoje dá uma pausa na votação da gata do Capixabão pra falar de um assunto que invadiu as redes sociais e é o assunto do momento. Tá em dúvida qualquer? É claro que é o Fred dando um beijo na morena misteriosa no trânsito. É isso, vai, vai. Ah, não acredito. E eu nada, e eu nada. Uma morena bonita que me passou, ele parou o carro, mandou os amigos pararem e beijou ela. E ela é noiva, namorada, aquele safadinho. E agora eu quero saber o que o pessoal acha disso, se o Fred mandou bem ou não e o que vai acontecer com essa mulher que tem namorado. Peraí, me fala o que o senhor achou do beijo do Fred nessa morena no trânsito. É, eu achei um negócio normal, né? E o senhor fosse jogador de futebol sua, eu também faria isso? Com certeza, uma gata dessa, hein? Safadinho. É, muito feio isso. Mandou muito bem, quem der se eu tivesse no lugar dele? Se eu tivesse no lugar dele e todas as mulheres passassem perto de mim, eu beijava também ela. Ai, seu cachorro é um danado. Mandou muito bem, eu no lugar dele faria a mesma coisa. O cara é bom, né? Como que é matador, faz gol, ainda é garanhão, pega geral. Safadinho. Qual a carreta daquela, menina aí? Eu acho que até você, se eu parar o carro, lava e cabe, não me toca. Até você vai querer, não me toca. Eu acho que não, hein? Eu não. Fome e o dinheiro, né? Manda tudo, né? Um jogador de futebol famoso e tem dinheiro é outra coisa, né? É a senhora casada? Eu sou. A senhora, eu vi se o Fred, a senhora também beijaria ele ou nem pensar? Beijar. Toparia dar um beijinho nele ou nem pensar? Nem pensar. Beijar. Não. Nem pensar. Nem pensar. Beijar. Agora, se você fosse solteira e o Fred baixasse o vidro, aí? Aí sim, aí ia. Vou contar pro seu marido que você beijaria o cara. Ih, vai dar problema isso daí, hein? Vai dar problema. Olha o cantado, o senhor ia jogar pra mulher pra ela poder ficar com você. Ei, gatinha, quer sair comigo? Oi, princesa. Já disseram pra você que você parece uma top model? Já tô enferrujado. Perdi, perdi a prática. Ei, gatinha, ó. Te chamo de meu amor, te peço em casamento. Só isso. Ih, nojê! Perguntaria pra onde que a Riri levava ela. O meu charme e o meu sorriso. Ah, lele, 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 lele. A sua buchinha se deu o primeiro sorriso. A sua buchinha se parece um morango. Aí ela ia dar o outro sorriso. E agora tá acontecendo dois jogos. Mas se minha esposa não estivesse ausente? Se fosse a sua namorada ou a sua esposa e desse um beijo no Fred, o senhor aceitaria ou terminaria na hora? Traição. Assim, não assim, no modo normal. Mas eu ficaria meio, né, meio estranho, né? Depois de minha namorada, beijando. Se ela fosse um fã dele, eu terminaria, não? Não, eu acho normal, assim, famoso e tal. Não é normal. Só não arrumaria confusão, mas terminaria. Se você não é bom de cantar assim como o Fred, então é só vir aqui na Praça Costa Pereira e procurar o Beto que ele vai ter umas dicas boas, não é, Beto? Aí, cabarão, se você não sabe cantar o peixinho, vem aqui que eu vou te dar as iscas pra você pegar aquele filezinho, tá? Vou te dar a isca, tá bom? Não vou te dar o anzol, não. O anzol é só meu. É só chegar, cantar e ó... É malandro, é malandro, mané, mané. Não sei, Beto. Então é isso. O Fofoca FC fica por aqui. Na semana que vem eu te espero. Até lá. Tchau, 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 tchau.